Olá, hoje é quarta-feira, 9 de janeiro de 2019, e começa agora o seu Giro Folha de Notícias. A Prefeitura de Boa Vista divulgou no Diário Municipal um edital referente ao processo seletivo simplificado na área da educação. As inscrições ocorrerão em 10 e 11 de janeiro na escola municipal Newton Tavares. Hoje, 9 de janeiro, o governo publicou a edição de 31 de dezembro do Diário Oficial do Estado. A última atualização havia ocorrido em 28 de dezembro do ano passado. A publicação atualizada traz o chamado Decretel, que é a lista com os servidores exonerados ainda durante o governo interventor. Com o início do ano letivo se aproximando, a Folha preparou uma reportagem com dicas para a compra de materiais escolares, como orientações para pesquisa de preços, a qualidade dos materiais, o peso da mochila e o uso de materiais coletivos. Estes foram os destaques dessa edição. Para mais informações e outras notícias,